Pais e mães de crianças com deficiência procuraram o deputado César Pires para denunciar que os filhos não estão sendo atendidos pelo plano de saúde AP Vida, nem com liminares e sentenças do Tribunal de Justiça do Maranhão. Eles recorreram na justiça, tem liminar alguns, tem já sentença, apesar de tudo isso o plano, o AP Vida não está cumprindo. Não está cumprindo e o pouco que já foi feito pode envolver e levar a estaca zero essas pessoas, ou seja, perder o tempo, perder o dinheiro e mais do que tudo isso, está perdendo a musculatura, cada pessoa vai crescendo, há um enrejecimento muscular, dificuldade da terapia começa a agravar e isso reflete muito na qualidade de vida deles. Carlos é pai da Júlia de um ano e dez meses que tem paralisia cerebral. Mesmo com a mensalidade em dia, o plano não estaria cobrindo o tratamento da filha. O pagamento está em dia, nunca atrasamos nenhuma mensalidade, a gente solicitou o tratamento que o médico prescreveu nos laudos, só que o plano ofereceu um tratamento diferente que não vai fazer diferença nenhuma para ela. Então o único tratamento que a gente encontrou, de acordo com o que o médico solicitou, foi na clínica Lepeti. Então nós solicitamos ao AP Vida que custeasse o tratamento na clínica Lepeti. Ele negou, nós entramos com a ação na justiça, a justiça deferiu uma liminar e o AP Vida simplesmente se recusa a cumprir porque está atrasado desde o mês de agosto do ano passado. Situação parecida com a Daniel, de mãe do João Guilherme, de seis anos, que tem microcefalia. O tratamento da criança está comprometido desde agosto do ano passado com a suspensão dos serviços do plano de saúde. Para mim é desesperador saber que tudo que ocorre atrás pode simplesmente acabar, meu filho pode regredir. O pouco que eu já consegui, ele pode simplesmente regredir por falta de tratamento. Para a Dayana, mãe do Heitor, diagnosticado com transtorno do espectro autista, o sentimento é de frustração, porque nem as decisões judiciais para garantir o atendimento do filho pelo plano de saúde estão sendo respeitadas. Frustrante, porque a gente está indo pelo caminho certo, que é o caminho da lei, seguindo tudo direitinho, fazendo pagamento em dias e o sentimento é, como a outra mãe já falou, de ver os filhos regredir. Nós vamos para a tribuna da casa reverberar isso, eu tenho certeza que terei o apoio dos meus pares, terei o apoio da mesa, da assembleia, terei o apoio de vocês jornalistas todos, porque a causa é maior do que as nossas divergências, nossas dificuldades, nossas limitações políticas, que são grandes. Nesse momento não se vê político, nesse momento vê situações de pessoas que precisam. E não acho, não vejo nada mais importante do que nesse momento se não respeita a lei, vai respeitar a imprensa, a publicização e consequentemente a desvalorização do plano.